Olá pessoal, nesta aula veremos os manipuladores de eventos avançados da biblioteca jQuery. Estudaremos a função bind, unbind, delegate e trigger. Na documentação da biblioteca jQuery, nós temos uma sessão chamada Event Handler Attachment. Essa sessão trata das funções que permitem você vincular um manipulador de eventos a um determinado elemento, disparar um evento, desvincular um manipulador de eventos de um elemento que você tenha vinculado. E nós temos também uma sessão muito especial, que é a sessão que trata do objeto Event. Nesta aula, nós não estudaremos esse objeto, mas vale a pena vocês conferirem a documentação em jQuery.com para avaliar e verificar quais são as funções e atributos do objeto Event. Dentro do objeto Event, nós temos informações de qual a posição do cursor quando um determinado evento acontece. Nós temos funções que permitem você paralisar a propagação de um evento dentro dos elementos da sua árvore. Permite você identificar qual é o alvo do seu evento. Ou seja, por exemplo, imagine que você esteja clicando em um link que está apontando para www.universidadexti.com.br. Então, o alvo é exatamente essa URL. Qual é o tipo de evento, quando o evento ocorreu. Então, todos esses atributos, essas funções, estão dentro do objeto Event. Vale a pena vocês conferirem esse objeto na documentação da jQuery. Mas, vamos começar aqui a nossa aula verificando essas quatro funções. Vamos começar aqui, avaliando um trecho de código que nós construímos na aula anterior. Nesse trecho de código, nós capturamos o elemento do tipo inputText, que é exatamente esse elemento daqui. E vinculamos ao evento keyUp desse elemento, essa função que recupera o valor desse elemento e coloca dentro dessa div, que tem o id msg. Vamos ver aqui o efeito deste manipulador de evento. Então, na medida que eu escrevo, o texto aparece ali na div com esse id msg. Existe uma outra forma de fazer esta mesma operação, utilizando a função bind. Então, eu vou copiar aqui esse trecho e mostrar para vocês o equivalente. Então, a função bind, ela permite que você associe um evento, informando o tipo de evento e qual é a função que vai ser o seu manipulador desse evento. Então, essa sintaxe aqui, ela é e faz a mesma coisa dessa outra sintaxe aqui. Essa sintaxe é uma sintaxe abreviada, e essa utilizando a função bind. Não existe nenhum tipo de perda de performance em se utilizar uma ou outra. Isso, na verdade, vai depender da escolha do desenvolvedor. Então, vamos utilizar aqui o bind para exemplificar o mesmo efeito. Então, está aí. Uma outra coisa que nós podemos ter interesse em fazer é criar um manipulador de eventos que eu possa reutilizar várias vezes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a função que é o nosso manipulador. Eu vou remover esta função daqui e vou colocá-la aqui de fora com um nome, msg. Vou nomear esta função. A partir deste momento, eu posso chamar esta função aqui dentro. E poderia, inclusive, aproveitar também para vincular outros eventos. Mas, vamos testar aqui e ver se está funcionando. E está aí. O nosso manipulador de eventos agora pode ser reaproveitado. Então, eu poderia vir aqui e... Ponto. Aqui, utilizando o bind, a gente não precisa chamar outras funções. Bastaria informar aqui os outros tipos de eventos ao qual eu quero associar. Então, por exemplo, focos, blur. Então, uma sintaxe semelhante a esta, sem utilizar o bind, seria exatamente esta daqui. Vamos ver a outra sintaxe. Ponto. KeyUp. E aí, colocarei aqui o manipulador de eventos. Ponto. E chamaria novamente o manipulador de eventos aqui dentro. Ponto. Blur. E novamente o manipulador de eventos. Então, esta sintaxe, que é a sintaxe com a qual a gente veio trabalhando até agora, faz a mesma coisa que esta outra sintaxe aqui, utilizando o bind, onde eu passo todos os meus eventos que eu quero manipular com esta função. Certo? Espero que vocês... tenham aprendido aqui a função bind. Vamos agora analisar uma outra função. Se bind associa um evento a um elemento, unbind vai desassociar. Então, vamos fazer este teste aqui. Eu vou procurar este elemento button. Vamos utilizar novamente a nossa função bind para vincular o evento click a esta função manipuladora de evento. E quando este botão for clicado, eu quero remover estes eventos, ou pelo menos um destes eventos, vou remover o evento keyup do elemento text. Como é que a gente faz isso? Então, eu venho aqui, text.unbind, e eu digo aqui qual é o evento que eu quero desassociar deste elemento. Agora, para desassociar, eu também preciso informar a sintaxe completa que eu utilizei. Então, keyup, e eu quero desvincular este evento deste manipulador de evento. Então, vamos ver aqui o efeito. O que vai acontecer? Enquanto eu não clicar no botão, o evento vai estar associado àquela função. Vamos ver aqui. Então, curso de jQuery. Perfeito. Vejam que o nosso manipulador de eventos continua vinculado a este campo, enquanto eu estou digitando. Agora, vamos clicar no botão. E a partir deste momento, ele desvinculou este manipulador de eventos ao evento keyup. Vamos ver o que acontece agora? Olha, posso escrever à vontade que ele não faz mais nada. Porém, o evento focos e blur continuam vinculados a este elemento. Então, se eu tirar o foco deste campo, ele vai executar aquela função e copiar o código, o texto, aqui para dentro desta div novamente. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aqui também como utilizar a função unbind. Outra função muito importante da biblioteca jQuery é a função trigger. A função trigger, pessoal, ela permite a você disparar um evento. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu sei que o evento focos está sendo manipulado pela função msg. O que eu quero fazer aqui é disparar, através de JavaScript, essa função. Que hoje... Aliás, esse evento que hoje está sendo disparado pelo internauta, enquanto ele interage aqui com esse documento HTML. Como é que a gente faz isso? Então, aqui dentro do botão, eu vou executar uma outra operação. Eu vou, primeiramente, alterar o texto... O texto daquele... Desse campo de input type text. Então, vamos utilizar aqui a função val, para informar um novo valor para ele. Texto incluído via jQuery. E logo em seguida, eu quero disparar o evento focos desse elemento. Então, eu chamo o elemento novamente e utilizo a função trigger para disparar esse evento. Qual é o evento que eu quero disparar? O evento focos. Quando o evento focos for disparado, então ele vai executar... Vai acionar o manipulador de evento, MSG. Que vai copiar o texto que está dentro daquele campo e jogar para dentro daquela nossa div de mensagem. Então, vamos ver aqui o resultado. Quando eu clicar em botão, eu não vou interagir... Percebam que eu, como internauta, não vou interagir com esse campo. Eu vou simplesmente clicar no botão. Vamos lá. Vou clicar no botão. E ele... Esse botão, ele escreveu um texto dentro desse campo. E acionou o evento focos que estava vinculado a esse campo. Que agiu copiando o texto daqui de dentro para dentro da div. Então, é para isso que serve a trigger. Para você forçar o disparo de um evento que esteja vinculado a um determinado elemento na sua árvore. Sem que você tenha que, para isso, interagir ali diretamente no documento. Agora que vocês já conheceram a função bind, a função unbind, para vincular e desvincular eventos a um determinado elemento da sua árvore. E conheceram também a função trigger, que dispara um evento que está vinculado a aquele elemento. Vamos agora conhecer a função delegate. O que acontece... Como é que funciona a função bind, pessoal? A função bind vai vincular esses eventos ao elemento que você encontrou aqui através do seu seletor. Só que esse vínculo só vale para os elementos já existentes na árvore. Se você criar um novo elemento na sua árvore, esse elemento, mesmo que ele seja do tipo input text, ele não vai receber automaticamente, não vai ser vinculado a ele, esse manipulador de eventos para esses eventos. Então, vamos fazer um teste aqui, título de curiosidade aqui para vocês. Aqui no nosso botão. Vou remover tudo isso daqui. E eu vou criar aqui... Vou criar aqui um novo campo do tipo input type text. Dentro do nosso field set. Então, aqui nós temos o field set. Dentro dele, eu vou criar um novo input type text. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos encontrar o nosso field set. E vamos adicionar ele no início do nosso field set. Então, vou colocar prepend. Prepend. Se fosse no final, append. Isso aí vocês já aprenderam aqui durante o curso. Então, o que eu vou adicionar aqui dentro dele? Então, vamos adicionar um outro campo. Do tipo input type text. Name. Outro. Perfeito. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai criar um novo campo aqui para a gente. Então, vamos atualizar aqui. Vamos clicar no botão. Então, está aí. Ele criou um outro campo para a gente. Só que, vejam o seguinte. Quando eu clico nesse outro campo e escrevo alguma coisa, esse texto, ele não está sendo apresentado aqui em cima. Por quê? Porque não foi vinculado a esse campo, aquele manipulador de evento. Para o evento key up ou focus, por exemplo. Agora, aqui no de baixo, como ele já havia sido criado quando a página foi carregada, aí sim, ele consegue... O evento passa a ser manipulado por aquela função. Então, aqui funciona. Mas, aqui não. Por que que aqui não? Porque esse elemento foi criado depois de ter sido carregada a página. Eu posso criar quantos elementos eu quiser aqui. Mas, nenhum desses vai ter a função vinculada... O manipulador de eventos vinculado a ele. Qual que é a solução? Ao invés de utilizar aqui bind, a gente poderia utilizar a função delegate. Quando é que eu uso a função delegate, pessoal? Eu vou usar a função delegate quando eu quiser que um conjunto de elementos, dentro de um determinado elemento, receba um determinado conjunto de eventos e manipule esses eventos com um manipulador de eventos, uma função. Então, por exemplo, dentro do meu fieldset, e eu vou colocar isso aqui fora, dentro do meu fieldset, eu quero delegar para os campos do tipo text, não importam se eles já existem ou se eles vão existir posteriormente, os eventos keyapp para eles. E esses eventos vão ser manipulados pela função msg. Então, todos os campos do tipo text que estiverem dentro de fieldset vão receber os eventos keyapp que serão manipulados pela função msg. Então, utilizando aqui esta função, esta função delegate, todos os campos do tipo text que vierem, que forem construídos antes ou depois do carregamento da página, forem construídos no momento do carregamento da página ou depois via JAX, via uma função JavaScript, como foi feito aqui, ele vai ainda receber esses manipuladores de eventos. Então, vamos ver isso aqui funcionando agora. Então, esse aqui funciona. E vamos ver aqui agora se esse outro aqui funciona. Funciona também. Viram aí? Então, é para isso que serve a função delegate. E nós também temos o seu equivalente para remover, que seria a função undelegate. Por último, pessoal, eu quero mostrar para vocês como criar uma função, um manipulador de eventos que receba vários parâmetros. Então, o nosso manipulador de eventos, vocês podem criar ele dessa forma, como eu fiz aqui, sem nenhum parâmetro, mas ele sempre recebe um parâmetro implícito, que é exatamente o objeto event. Mas você pode passar outros parâmetros aqui para o seu manipulador. Então, por exemplo, imagine que eu queira aqui criar uma função. Nós vamos, nessa função aqui, fazer uma coisinha diferente. Eu quero, nesse campo de mensagem, apresentar uma imagem. Só que essa imagem, ela vai ser definida no momento do evento. Então, eu vou adicionar uma imagem aqui ao MSG. Como é que eu crio uma imagem? Eu crio uma imagem com a tag img. E nessa imagem, eu quero definir aqui dois atributos. O atributo source, ou src, que é o caminho da imagem, e o atributo largura, ou idit, que eu vou aplicar com CSS. Então, aqui eu vou definir o atributo src, e eu quero receber esse atributo como um parâmetro da minha função. Então, eu vou colocar aqui src e vou declarar esse parâmetro aqui em cima. E também quero adicionar aqui, no CSS dessa imagem, a largura, que eu também quero receber como um parâmetro da minha função. Joia! Agora, como é que eu passo esses parâmetros através ali da minha função trigger? Como é que eu disparo esse evento passando esses parâmetros? Isso aqui a gente já aprendeu. Vamos procurar o elemento que eu quero disparar, que é exatamente esse aqui. e vou disparar aqui a função trigger. Informando qual é o evento que eu quero disparar, que é o clique. E aqui, em seguida, eu posso também informar quais são os parâmetros, que na verdade é um array. então aqui dentro eu vou colocar como primeiro parâmetro a imagem, o endereço dela e o segundo parâmetro a largura da minha imagem. Então, assim que a página for carregada, esse botão ele vai receber, a gente vai vincular ao evento clique desse botão, essa função, e logo em seguida a gente vai disparar esse evento usando a função trigger. Vamos ver aqui o que acontece? Olha aí. Então, no momento que eu atualizei a página, ele vinculou ao botão aquele evento e no final do script ele disparou aquele evento que tinha sido vinculado ao botão. Percebam que aqui a gente pode passar vários, assim, esse aqui é um array, então eu poderia, para quem fez o curso de JavaScript, sabe que a gente pode colocar qualquer tipo de objeto aqui, poderia colocar um booleano, um inteiro, poderia colocar aqui um objeto informando aqui idade e os valores e assim por diante. Então, é dessa forma que a gente passa parâmetros para serem utilizados em um manipulador de eventos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula, pessoal. Até lá! E vejam a documentação sobre eventos e sobre o objeto event no portal da jQuery.com Até lá, pessoal! Grande abraço!